Fala fiel, beleza? Notícia sobre Renato Augusto. Chineses endurecem a liberação de Renato Augusto, mas Corinthians mantém negociação. Vou estar trazendo essas e outras notícias agora para vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal, bora lá conferir. Valeu! Trazendo aqui então a notícia que saiu no ge.globo.com, chineses endurecem a liberação de Renato Augusto, Corinthians mantém negociação, Beijing, Guang da China, demonstra interesse em exercer renovação de contrato. Renato Augusto ainda não sabe se conseguirá a liberação do Beijing, Guang para ser o segundo reforço do Corinthians na temporada. O jogador de 33 anos já tem tudo apalavrado com o timão, mas precisa ficar livre para poder ser contratado. As conversas para uma rescisão amigável iniciadas há algumas semanas ainda não foram concluídas. Havia uma expectativa grande de que houvesse uma resposta positiva nesta segunda-feira, mas ainda não veio. O jogador está no Brasil e não recebe salário há cinco meses. Acredito eu que ele fará essa rescisão amigável, afinal, faz cinco meses que ele não recebe. Acredito eu que ele conseguirá essa rescisão amigável. Se depender dos chineses para liderar assim, sem mais nem menos, nós sabemos como são os chineses. Não vão querer. Outra notícia que tem aqui é do Roger Guedes. Empresário confirma a tentativa de rescisão de Roger Guedes na China. Por índios de olho. Postado a 34 minutos. Empresário Paulo Pitombeira, que agencia a carreira de Roger Guedes, confirmou nesta segunda-feira, em rápido contato com o GE, que o atacante negocia um possível retorno ao futebol brasileiro, com Corinthians Atlético Mineiro e outros clubes interessados no jogador. O agente afirmou que não há acerto com ninguém e que a prioridade é negociar uma rescisão de contrato amigável com Shandong Luneng, da China. O vínculo é válido até 13 de julho de 2022. Estamos em conversas com o Shandong sobre a rescisão, já que o atleta não consegue entrar no país por conta da situação no mundo e está só treinando há sete meses. Roger é um grande jogador, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras em 2016, jogou muito no Atlético Mineiro, foi vendido e tem só 24 anos. Ele é muito jovem, para não estar competindo, quando ele estiver livre, ouviremos os clubes interessados, afirmou o agente. Então, essas foram as notícias sobre o Renato Augusto e o Roger Guedes, atualizações nesta segunda-feira, 19 de setembro de 2021. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o canal com seus amigos. Valeu! Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o nosso 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 like.